Tanto que tentaram contra mim, mas sigo firme Nossa caminhada daria um livro, um filme O fim também pode ser o início, acredite Não desperdício, voto, não aceite qualquer convite Digue, digue, é igual o yo-yo, dá volta ao mundo Escreve essa aqui, mijando em cima do difunto Vários urso, panda, trepado dentro do mundo Vai virar presunto, se desvia o assunto Dentro da minha própria busca por felicidade Tô muito em um prédio e parei toda cidade E não há o que faça, por aqui não é até de graça Se a campana grita, tira a bombeta e disfarça Até as bloqueiras quer as vagas do bagueiro Não pisar no put, por favor, devolve isqueiro Estilo Zói de gato, saco